Agora para falar sobre um crime que chamou muita atenção aqui na cidade de São Paulo, por uma briga, um desentendimento bobo, um passageiro matou um motorista de ônibus dentro do coletivo. Aparentemente, as testemunhas contam que o impasse foi o seguinte, o motorista disse que não poderia parar antes do ponto e o passageiro pedia por isso. Esse cara, esse criminoso que matou o motorista que estava ali trabalhando, continua foragido. A polícia ainda não conseguiu encontrá-lo e Luiz Felipe Nunes está acompanhando este caso. Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia a toda a audiência da Rádio Bandeirantes. O homem ainda está foragido, conseguiu fugir da cena do crime. A polícia já investiga há alguns dias. Esse caso foi na noite de domingo, mas ele segue desaparecido hoje, inclusive. A vítima, o Gabriel Moraes da Silva, foi sepultado, ocorreu o velório, o sepultamento dele está ocorrendo. Agora, um caso extremamente violento, porque o Gabriel Moraes da Silva, que tinha 26 anos, deixa inclusive três filhos e uma família completamente desolada depois de um caso desse. Ele era motorista da SP Trans, motorista de ônibus, estava fazendo uma viagem, estava deixando passageiros em um ônibus da linha 2007-10, no percurso entre a cidade de Kemmel e Itaim Paulista. Em dado momento, esse criminoso, que posteriormente o mataria, apertou o botão para paralisar o ônibus, para parar na próxima parada, mas ele começou uma discussão com o motorista, porque ele queria parar 50 metros antes do ponto de ônibus. O motorista, claro, não parou, pararia somente no ponto de ônibus, que é o correto, mas durante a discussão, o homem, então, sacou uma arma e atirou no Gabriel Moraes da Silva, ele faleceu e o ônibus, inclusive, colidiu. Teve uma batida porque o ônibus ainda não estava parado. O homem que matou o Gabriel saiu do ônibus, saiu correndo, fugiu, e até os policiais chegarem, as pessoas que testemunharam aquilo, muitas delas já tinham saído. Depois de uma cena criminosa desse tipo, depois de o ônibus bater em algumas casas da região, saíram. Então, é, inclusive, uma dificuldade da Polícia Civil. A polícia analisou já as imagens das câmeras de segurança das ruas. O próprio ônibus não tinha câmera, então é difícil de reconhecer quem cometeu o crime, mas já analisou essas imagens das ruas. Mas ainda existe o desafio de encontrar testemunhas que falem sobre o crime para passar mais informações para a Polícia Civil. A gente tem uma fala da delegada do caso, a Aline Lima, que ela explica exatamente essa dificuldade. No ônibus havia pessoas, havia passageiros, só que logo na sequência da colisão, essas pessoas foram embora. Essas pessoas não aguardaram sequer a chegada da polícia ou dos bombeiros. Então, nós estamos aí buscando a localização dessas testemunhas, porque essas testemunhas viram o autor dos fatos, presenciaram os fatos, né? E é muito importante que essas pessoas se apresentem e compareçam à delegacia. Eu entendo que as pessoas possam ter algum certo receio, mas eu faço aqui um apelo para que essas testemunhas venham à delegacia, eu garanto a preservação da identidade dessas pessoas. E tem até alguns relatos, um amigo do Gabriel, que foi essa vítima, o Luiz Fernando, que é esse amigo dele, ele falou que é motorista dessa mesma linha e disse que tem alguns problemas com passageiros que querem parar fora do ponto de ônibus, fazem essas discussões, alguns passageiros até, alguns motoristas até param fora do ponto, mas não é o correto, é proibido pela SP Trans, então a gente também tem uma fala do Luiz Fernando explicando como é a situação dos motoristas dessa linha. Antigamente o transporte ele parava em qualquer lugar, só que de uns anos para cá teve uma mudança. E tem muito passageiro que aceita as mudanças numa boa e tem outros não, porque a pessoa levava vantagem, ah, vou descer na porta de casa. Hoje a SP Trans ela é rígida com isso, se a gente parar fora de ponto a gente é punido por isso. Tem os direitos, idoso, cadeirante, essas pessoas prioritárias elas têm o direito de descer fora do ponto, mas, no modo geral, não acontece assim, muitas das vezes, né? Então o relato também de quem é motorista dessa linha, e claro, a gente está falando dessa linha especificamente, mas muitas outras na capital paulista também ocorrem situações desse tipo. Então, a delegada, seguindo a delegada do caso Aline Lima, se alguém tem alguma informação, conhece alguém que estava nessa linha, por favor, fazer esse testemunho para a polícia, para que eles tenham mais provas, para que eles escolham mais depoimentos, para conseguir pegar esse homem que cometeu esse crime bárbaro, acontecendo agora, então, a cerimônia de sepultamento do motorista, o Gabriel Moraes da Silva, Lupato. Esse tempo castiga a nossa saúde, né, Luiz? É. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto